Olá, verdinhas e verdinhas da varanda, tudo bem com vocês? Estou aqui com o esposo, gente, já tem um tempinho que vocês me pedem a metragem, como foi feito aqui o Jardim Suspenso, quem fez foi o meu esposo, ele é metalúrgico e ele fez o Jardim Suspenso, e aí ele vai falar para vocês como foi feito esse Jardim Suspenso. Bem, olá a todos, bem, a naturalidade dessa peça é o seguinte, tem que ser feito sob medida no caso, você vai medir a sua área, entendeu? Você vai medir a sua área, de lá, de lá, até aqui da parede, a outra, aí conforme a medida que der, no caso deu 2 metros, você vai diminuir meio centímetro, então vai ficar 1,99 e meio, Se der 2,1, você diminui 2,5, entendeu? Porque tem que entrar com folga, se não vai ficar apertado, vai ficar difícil de entrar. Então a medida aí, você que vai escolher essa medida que você quer, aqui mesmo tem 2,11, para lá, 2,11 lá, e daqui para lá tem a faixa de 2,60, que eu botei, Porque ficou mais preferido lá assim, aqui por conta de mais espaço. Então vai depender do espaço que você quer para fazer essa planta, entendeu? Essa planta aérea no caso. Aqui eu fiz conforme ela quis, ó, vou botar assim, vou botar assim, tu quer como? Aí fiz assim, botei aqueles dois, botei os travessões em cima, somente isso. Aí se você quiser uma força, você tira aí uma foto, faz um pequeno filmezinho da sua área, da sua área, e mede, para mim, se possível, aí manda para mim que eu faço um desenho, certo? Para quem quiser, tá bom? É isso aí. Então, gente, ó, é os ferros, né, aí vai medir, vai deixar a folga, né, de 1 centímetro para cada folga, 1 é 2? Meio centímetro, né, meio centímetro, né, de cada lado, para poder encaixar, fura e coloca os parafusos, né, você pede para a pessoa que for fazer o ferro, né, desse jeito que tá aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Minha observação, dois parafusos, viu? Ali, ó, filma ali, ó. Dois parafusos, um em cima, um embaixo. Não bota só um não, que não dá certo, não. Vai ficar muito arriscado, por causa do peso. E essas outras do meio, pessoal, elas só encaixaram em cima, ó, de um lado para o outro, para não furar toda a parede, tá vendo, ó? E aqui também tem, é esse aqui, ele é o maior, esse ferro aqui, ele é o maior. Não, é, ele fica em cima desse ferro aqui também, atravessado. Então, gente, não sei se deu para vocês entenderem. E é bom, porque aqui para onde a pessoa for, né, se for carro de aluguel, a pessoa leva. E aí, se o espaço lá for maior ou menor, se for menor, é só cortar o ferro, né, mandar a pessoa refazer com os próprios ferros. E se for maior o local, você pode inteirar, né, juntar as peças e fazer tudo novamente com as mesmas peças. Então, gente, ele aguenta bastante força, porque é dois parafusos, né, grande. E olha, minhas pendentes, é tudo neles. É a chapa 18, o ferro. O ferro é a chapa 18. É 25 por 25 na chapa 18. É a patente desse ferro aí, metalon, 25 por 25 na chapa 18. Não é bom fazer na 20, não, por conta do peso. A chapa 20, ela vai ficar vulnerável. A patente desse ferro aqui, ele fica muito, ele fica muito legal, por conta dos ganchos. E é o tamanho ideal. Ele é metalon 25 por 25 na chapa 18. Não é bom botar a chapa 20, não, que é a chapa mais fina. Porque ela fica vulnerável em empenar, devido ao peso. Então, ela é metalon 25 por 25 na chapa 18. Entendeu, né, pessoal? Metalon 25 por 25 na chapa 18. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu e quiser perguntar mais alguma coisa, vocês perguntam, tá? E aí é tudo, ó. As plantas ficam tudo aí. E aí